Se por vinte anos, nesta forna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada na amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre tua cabeça ferverão, vinte anos de silêncio e de tortura, vinte anos de agonia e solidão, maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. Gratidão infinita a quem chegou até aqui, eu lhe convido a vir fazer parte da nossa família, inscreva-se, ative o sininho, comente, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, isso faz com que o canal cresça de forma orgânica. beijo e até o próximo vídeo.